E aí, família! Sejam bem-vindos à nossa compra do mês! É mesmo! Hoje é dia 2 de março, então bora lá tentar economizar. E é o seguinte, né? Vocês sempre falam nas nossas compras do mês aqui... Verdade. Pra gente tentar experimentar um mercado atacadiço. E aqui na nossa cidade tem sim. Só que a gente nunca vem porque nós não achamos vantajoso pra nós, né? Porque a gente não compra em grande quantidade. Mas, até entendo a pedida, hoje a gente veio, né, Marcos? Isso aí, vamos tirar essa prova real, se realmente vale a pena no atacadista ou não, junto com vocês. Mas, antes de tudo, se você é novo por aqui, clica aí, ó, se inscreva, vem fazer parte. E, ó, deixa bastante like, isso é muito importante pro canal. E roda a vinheta! Bora! Bom, já estamos aqui e a Marta já chegou passando vergonha. É, Luiz, passando vergonha aqui. Olha o sapato dela. Eu não vi, ó, quebrou. E eu não vi só agora, a gente deixou o hotel na escola agora, né? E viemos, eu acho que foi nesse caminho aí. Poxa vida! Ai, ai, gente, deixa bastante like aí pra Marta comprar o sapatinho novo dela, tá? Por favor. Não, o carrinho é gigante, né? Pode comprar o franche aí, gente. Nossa, nem metade, porque, ó, hoje a gente vai economizar, hein, galera? Bom, é, além de tentar comprar aqui, né, a gente vai tentar economizar o máximo. Também não vamos comprar besteira, né, Marta? Isso aí. A gente quer comprar umas coisas mais saudáveis pra gente comer, porque a gente tá comendo muita besteira. Então vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. É uma vantagem também, não tem sacadiça, às vezes a gente consegue comprar os lanchinhos do teu, já em quantidade maior. É, lancho pode ser, né, Caíra? Às vezes a gente salva uns pontos. A gente consegue um desconto. Vamos ver. Bom, então como de costume, a gente sempre vai pra primeira sessão do mercado pra gente fazer um zigue-zague em ordem, pra aí a gente não esquece de nada. A gente passa em todas as fileiras, né, Marcos? Pela minha experiência, a cerveja é o mesmo preço, tá, gente? Mas não iremos comprar cerveja. Não, não fica até preocupada. Bom, então dessa sessão aqui a gente não vai levar nada, né? Mas a gente passou aqui porque a gente não tem costume de vir aqui. Então vamos pra próxima sessão. Bom, na segunda sessão, né, que tem tipo arroz, açúcar, essas coisas, o mais próximo da gente aqui que nós precisamos comprar... O que é isso? A polenta pronta pra fazer aquele angozinho frito. Ah, tá. Tá vendo? Legal. Enfim, a gente quer canjiquinha, gente. Eu não conheço essa marca de canjiquinha. Achei ela grossa. É, eu não sei, acho que eu não vou levar não, porque senão pode ser que fique ruim. Não tô acostumada a fazer com ela grossa assim, não. Outro dia eu compro canjiquinha em outro lugar. Então, daqui... Ah, gente, olha só. Aqui tem a tapioca que eu gosto, ó. Que é a tapioca da Terrinha. E tá com um preço muito bom, ó. R$4,55 no varejo, né? Só não vou levar porque eu tenho duas tapiocas em casa fechadas. Mas aqui tem. Bom, vamos levar então o arroz, que o nosso arroz tá acabando, né? Um pouco mais barato. O arroz a gente compra uma compra sim, outra compra não. Porque ele dura dois meses lá pra casa. Óleo tem, não tem? Óleo... Vamos comprar mais um, né? Ó, o arroz saiu a R$23,89. Ah, eu acho que tá o mesmo preço dos outros mercados. Óleo, quanto tá o óleo? Seis? Também acho que é o mesmo preço, mas vamos ver. Seis é com nove. É. Pouco óleo. Vamos levar um só, porque tem um fechado lá e a gente não usa muito óleo. Por enquanto, só o arroz e o óleo. O que aqui não tem, feijão vermelho, que é o que a gente tá acostumado a comprar. E sal e açúcar a gente já tem em casa. Então vamos passar aqui pra próxima seção. Ah, papel toalha. Com certeza papel higiênico é aqui não, né? É. Então vamos ver. R$3,79, então a unidade, né? No preço do varejo, porque a tacada é só cima de quatro peças. Então... Nossa, que uma peça não gasta poucos. Não, é R$0,20 a diferença. É, não tem espaço lá em casa. Então vamos levar um dois. Vamos levar um plástico filme desse também, que eu estou precisando lá pra casa. Ó, galera, estamos levando panos de prato também, R$3 cada. Porque a gente tá precisando lá pra casa. Chegamos aqui na seção de suco. E eu já vi vantagem nesse suquinho de caixinha aqui, ó. Pro hotel. R$0,79, levando no atacado, que é acima de seis unidades. E a gente vai levar, com certeza, mais de seis unidades. Então, essa coisa vi vantagem, que são os suquinhos, né? Os manchinhos, é o que eu te falei. Sim, vou escolher aqui os sabores. Então, seis unidades, então, pra sair R$0,79. Tô precisando de sabão em pó, então eu vou levar esse de um quilo e meio, que é R$17,80. Então, costuma encontrar mais barato no outro mercado que a gente vai. Aqui é difícil fazer compra no mercado, porque você não tem hábito, né? Você não sabe identificar nada. A gente tá fazendo zigue-zague, mas tá tudo meio fora de ordem. Porque uma hora tem comida, outra hora tem material de limpeza, né? Exato. Vou levar um, porque lá tem. O de a gente, tá, pode ser. Chegamos aqui na seção de... Como chama? Material de limpeza de novo, né? E até que a gente tem bastante coisa em casa, por conta das marcas que a gente divulgou. Então, recebemos, né, algumas. O que eu vou levar, que eu estou procurando aqui, é desinfetante. Já vi ali. E veja. É... Vidrex, que a gente tá precisando. E um... Cloro, né? Baratinho, R$1,95. Desinfetante pro banheiro. Eu gosto muito desse pinho sol, então eu já vou logo levar esse tamanho grande, econômico. Porque compensa mais o valor, né? Isso aí é R$12,90. Esse aqui vem bastante coisa. Já a pasta de dente, ou você compra uma, ou você compra esse pacote com R$12. Vai sair muito caro, R$70 de pasta. E lá no mercado que a gente costuma comprar, a gente tem a opção de comprar três com desconto, né? Ainda tem uma leitona. Aqui já não tem, é. Vamos... Ah, acho que não é um só, né? Ainda tem uma. Bota um ratinho aí. É, desodorante, gente. Bom, como não vai dar tempo de passar na farmácia, a gente vai pegar um pacote de fralda aqui pro hotel. Eu gosto bastante dessa marca, de vez em quando eu intercalo outras, mas eu uso muito ela, então eu vou levar. O pacote é o gênio que tem de vários preços, mas a gente gosta sempre de ir no mais barato, né? Porque serve pra uma coisa, assim, tão, né? Isso não vai pro lixo mesmo, então a gente... Esse aqui não é o mais barato. É, esse aqui tá R$13, mas tem uns de R$15. É, mas esse aqui não é mais confortável. É porque tem alguns de R$15, que eu acho muito caro, por exemplo, aquele personal ali, ó, sai R$17. Tem até esse aqui que tá R$11,50, mas o Marcos não quis levar. Eu acho que ele gosta de coisas confortáveis, gente. Agora a gente já chegou numa sessão que tem biscoito. E vamos levar uma baratinha palha, porque... Ah, esse é a média de preço mesmo. Vamos levar porque sempre precisa ter no armário, né? Pra estrogonofe, alguma coisa. A gente vai fugir dessa sessão aqui, né, Marcos? Porque a gente vai ser saudável. Tô falando sério, gente. Pro nosso próprio bem, cara. Não é por nada, é pra nossa saúde mesmo. Ah, o osso. Aqui, que a gente pode comprar um aqui, daqui. É, maisina, né? Bom, gente, ó, os biscoitos que a gente vai levar. Rosquinha, porque dá pra eu levar de lanchinho, torrada. Esse salgadinho aqui é maizena e vaquinha. Só isso. Nada com recheio. Ah, e o tubo social que também dá pra ele levar de lanchinho pra escola. Olha, é difícil passar por essa sessão aqui e não levar nada, tá? Olha, gente, mais uma opção que encontramos aqui, ó. Valendo a pena, que geralmente tá R$2,00 nos outros mercados. Levando R$6,00, R$1,59. E a gente vai levar porque o hotel toma bastante, né? Até pro lanche da escola. Sim, é uma dor no coração, gente. Eu comprei essa geleia de morango aqui dessa marca. Até que tá diferente, né, Marcos? Ah, essa é a Diet. Mas mesmo assim, a comum, sem ser Diet, também está esse valor. Eu comprei essa semana num outro mercado aí da região. Tava R$25,00. Aqui tá R$10,00 mais barato. Essa é a marca de geleia. Então, quem gosta, ó. O leite, a partir de 12 unidades, sai R$4,49, mas a gente não consome tanto. Então, 2 é suficiente, até porque eu acho que já tem 2 lá em casa. Pode café, acabou lá em casa. Ó, minha tia, minha prima, me indicar essa marca aqui porque a gente tem... A gente tem comprado 3 corações, que a gente gosta bastante. Mas hoje eu vou experimentar, ó, tá? Lá vem R$9,99, né? Esse aqui estaria R$9,65. Bom, a Marta tá escolhendo aqui uns temperinhos. Eu acho super baratinho, gente, ó. Tem tempero de R$80,00, de R$90,00, R$70,00 centavos, ó. Mas hoje, esse aqui eu acho que é R$2,00. E esse aqui também, pimenta... Não, pimenta é um pouco mais caro, pimenta é R$6,00. Tô precisando de pimenta do rei, então vou levar esses dois. Olha, é o seguinte, vocês que indicaram a gente comprar aqui no Atacadista, eu, assim, aparentemente, de início, eu tô achando que realmente vai ficar um pouco mais em conta do que a gente costumou pagar, né, Marta? É, eu tava achando que não, mas a gente começou a ver... Eu acho que é mais as coisas do lanche do teu. É, por conta das coisinhas do lanche do teu, a gente gasta muito também. Agora que vou comprar. Comprando, assim, mais de seis, né, seis unidades, é o que a gente precisa mesmo pra uma semana ou outra. E agora vamos fazer uma brincadeira. E você vai comentar nesse exato momento aí, no minuto do vídeo, qual o valor você acha que vai dar essa compra. Lembrando que a gente já vai pra parte de carne, frios, legumes e frutas, beleza? Então comenta nesse exato momento, o minuto e o valor. E não esqueça também de seguir essa garota aí, lá no Instagram, tá passando na tela aí. E lá a gente mostra o dia inteiro, né, Marta? Nossa, a hora que já vai, ó, tá até dançando. Acompanha o nosso dia, né, nos está... Acredito que bastante gente que já segue a gente lá, mas se você é novo, para seguir lá. Nós estamos imune de uma sessão aqui, porque tem bastante molho lá em casa, macarrão também. Molho de tomate, porque geralmente no outro mercado a gente encontra... A gente encontra por R$99,00, é. Aqui não tem nenhum de R$99,00 não, galera. Não tem não, eu sei que tem um de R$99,00. É. Eu acho que, cara, sempre é um pelo outro. Uma coisa tá bom no outro, então eu acho que sempre meio que dá uma mesa. Esse mercado aqui é muito mais longe de casa do que o outro. Aí a gente coloca a gasolina também, né, na ponta do lápis, o tempo que a gente gasta. Mas vamos ver, no final a gente vê quanto é se realmente compensou. Bom, nessa sessão aqui também não vamos levar nada. de bebidas, só cachaça. Bom, galera... Já paga até R$22,00, né? Sim. Esse suco aqui a gente achou com preço muito bom, ó. R$13,90. A gente costuma pagar R$18,00 até R$20,00, dependendo, né, dos outros lugares. Então aqui tá com preço ótimo, ó. Eu gosto muito. Uma coisa que eu acho que pra gente, tá, no caso, foi bom aqui é o fato da gente conseguir gravar tranquilo, porque não tem música, né? É. Não tem muito barulho, porque é muito grande, é mais silencioso. Então pro vídeo fica melhor, né? Pra vocês acompanharem. Então é um ponto positivo pra gente. Achamos aqui umas polpas de fruta, ó. Já que a gente tá nessa pegada mais saudável. A gente achou baratinho, R$1,65,00. Então vamos levar pra experimentar, né? Tem melhor suco indico. É, não é tão saudável quanto a própria fruta, mas é melhor do que tomar um suco pronto, né? Leva de abacaxi, ó. Leva de maracujá. Fica gostoso. Leva de abacaxi. Frutas vermelhas, será que é bom? Morão? Ah, sim. Ó, frutas vermelhas e morango. Nossa, gente, achamos aqui de coco com leite, deve ficar muito bom. Imagina, coco, leite, leite condensado. Ah, meu Deus do céu, tá vendo? Ela não consegue. Tá bom. Ó, um quilo de acerola, R$14,00. Minha mãe mandou um sacão desse de acerola pra casa, direto do pé dela. Bom, a gente tá vendo a carne, galera. Ali, a carne na parte da açougue tá R$45,00. R$45,00 o quilo, R$90,00. A gente achou umas aqui, ó, o contra filé, tá? E o corte de hoje, ó, dia 2. R$38,90 o quilo. Então, a bandeja tá saindo mais barata do que lá, né? E nessa bandejinha vem a quantidade certa pra gente fazer uma porção pra um almoço, uma refeição, né? A mesma coisa com o frango, o pilézinho de frango, ó. E aí já vem os bifinhos e já vem ele assim, ó. É, compra assim e compra em bife. Eu acho que... Pra fazer os togonóis de frango também. Sim. O a gente gosta muito de togonóis. Eu acho prático pro nosso dia, que é corrido, já fica tudo separadinho, né? E eu vou levar também, ó, o bifinho, né? Já feito, que eu uso pra cozinhar e fazer, sei lá, um fricassê, alguma coisa. Aí eu usei pra pegar o frango em bife e o frango picadinho. Eu acho que cada um no seu formato te imaginiza na planta de cortar, sabe? Agora a gente vai lá e pega o músculo que você quer. Eu quero colocar músculo pra fazer carne cozida com legumes, sabe? E um patinho moído, né? E um patinho moído, que é mais saudável, né? Uma carne moída mais saudável. Bom, a Marta não achou o patinho nem o músculo e agora ela tá ali, ó. Ela tá pegando o queijo e presunto daqui. A gente vai partir lá pra parte de pães e parte de legumes e... Galera, não tinha, né, a carne, então aí eu fui lá pro frio de uma vez. Queijo mino que eu queria. Não tá muito fresco, eu acho queijo mino bem frescal. Aí eu peguei queijo e presunto. Mozzarella, achei barato aqui, R$29,90. O quilo já o presunto eu não achei, R$25. É um pelo outro, né? Então, e esse aqui foi R$5,99. Agora a gente tá indo lá pra fazer o artigurto, né? Pegar os legumes e as frutas, que é a parte principal de que a gente tá querendo. E já temos aqui a brinaguinha, pros lanchinhos e também tem que pegar bolinho, né? É, pros lanchos. Bom, a Marta pegou esse aqui também. Nove, quanto, Marta? R$8,00. R$8,00, tá? Esse pãozinho é muito bom pra comer com queijo, tomar um cafezinho da tarde. Bom, começar com as frutinhas, né, Marta? Sim. A panama vai madurar rápido ou não, né? Tá quase, tá quase. Não pão, não pão. Banana, agora pera. Perinha, gosto das mais macias. Maçã, Marta, isso aqui tá bonito. Mas eu não como maçã, você come? Até eu come. Bom, estamos pegando aqui o inhame também e vamos pegar cenoura. Queria muito levar aipim, mandioca, né? Mas, gente, não acerto. Eu tentei fazer de todo jeito e eu não consigo, né, Marta? Sempre fica aguada. Tá bom. E batata doce também, né? Vou pegar mais um saquinho ali, peraí. Bom, gente, então pegamos aqui todos os legumes, ó. Higame, batata doce. Esse daqui já cortado, porque cortar abóbora é bem difícil, né? Cebola. Esse daqui é o quê? Abacate, banana, mamão, brócolis, espinafre. Então, de legumes, de frutos, a princípio, é isso, é. Cenoura que pediu. Uva tem lá em casa, morango tem lá em casa, então, é, cenoura, ó. Então, a princípio é isso. Não dá pra levar muita coisa, porque senão estraga, né, Marcos? Bom, galera, ó. Já estamos aqui. Já passamos no caixa, estamos indo pro carro. E, cara, que calor, né, Marcos? Gente, eu tô passando mal. Meu Deus do céu, eu nunca tinha vindo no mercado tão quente. Geralmente é o contrário. Geralmente eu passo frio nos mercados por conta do ar. Esse, sei lá, se é porque é atacadíssimo, não sei porque... O que é o ar? É misericórdia, gente, vocês não tem noção. Mas que a impressão baixou muito quente. Muito, muito, muito quente. Deixa eu guardar aqui, peraí. Meu Deus do céu. Marcos, traz a água, por favor. Caraca. Vocês não tem noção. Ó, passando mal de calor lá dentro, tá? Tive que abrir uma água lá dentro. Que eu não tava aguentando. Ó, valores. Vamos aos valores, então. Quem será que acertou, hein? R$345,84. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, dá pra ver, né? R$345,84. Gente, ficou super ok comparado com nossas últimas compras, né, Marcos? Porque a gente comprou até carne. Obviamente que faltou, como não tinha o patinho e o músculo, né? Vou ter que comprar no açougue. Então, achei que valhou super a pena. Só que eu não julgo, tipo assim, que foi por conta do mercado, por ser atacadiça, que ficou nesse preço, não. Eu acho que é porque realmente coincidiu desse mês a gente não comprar bobeira. Vocês viram aí, nossa, eu tô toda descabelada. Não, então, igual você falou também, você chegou a comentar com eles, esse mês nós fizemos umas duas campanhas de produto de limpeza. Então, tem muita coisa, assim, de limpeza pesada, sabe? Desinfetante, multiuso, a gente tem muito lá em casa. A gente economizou. Economizou muito. A manilhagem de limpeza, leite ninho, tem um monte de limpeza. Enfim, então, assim, pelo fato da gente não comprar bobeira, eu acho que por isso esse preço que explica. Não coloco, assim, que é porque foi mercado atacadista, não. Eu acho que a gente agora, até comentem isso sobre, eu acho que a gente deve vir mais uma vez fazer uma compra do mês aqui, porque aí vai faltar essas outras coisas. Aí, num balanço geral, a gente vai conseguir ter uma ideia. É porque passar esse calor, caraca. Bom, então agora é com vocês, queremos saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, quais as considerações finais aí. E é isso, né? A gente talvez volte aqui no mês que vem só pra gente ter ideia se realmente é aqui, mas eu continuo com a minha opinião, que saiu um pouco mais barato do que os últimos meses, quem acompanha a nossa compra todo mês aí, porque a gente não comprou bobeira esse mês, tá? Geralmente a gente compra muito biscoito encheado, chocolate, pela, cerveja, umas coisas, assim, diferentes, whey, fogão de queijo, iogurte, nada disso a gente comprou. E acredito que a gente vai comer melhor, porque a gente vai comer legumes e frutas, né? Mas, enfim, é isso, galera. Espero que tenham gostado, de acompanhar mais uma compra do mês com a gente. Não esqueça do like. É, o like é muito importante. Compartilhe o canal aí pra ajudar com amigos, com os parentes, pra gente crescer. Sei lá, e era pra gente continuar trazendo esses conteúdos pra vocês, tá bom? Obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.